Básquetbol Sénior Masculino, edição 2015-2016. Caro telespectador, é um momento de festa do esporte moçambicano, é um momento de muita alegria o Pão de Norte de Mastagames ter lutado. A ideia é assistir ao vivo e a cor desta grande final entre as promoções do Ferro-Rovier da Beira e do Ferro-Rovier do Maputo. Duas equipas que conseguiram chegar aqui à grande final tendo garantido a sua passagem primeiro na fase regular em que participavam as oito equipas inscritas para esta competição. E depois seguiu a segunda fase, a fase das meias finais. O Ferro-Rovier do Maputo eliminou a Politécnica por 2 a 0 numa final à melhor de três jogos. O Ferro-Rovier da Beira deixou para trás o esportivo Maputo também por 2 a 0 na final à melhor de três jogos. E estas duas formações estão aqui na grande final, play-off à melhor de cinco. Jogo decisivo este, porque é hoje em que o país vai poder conhecer quem é o grande vencedor e quem vai levar esta taça da Liga Nacional. As imagens já começam a ilustrar aquilo que é o ambiente aqui do Maputo Mashequen, um ambiente muito colorido, permitindo uma expressão. momento muito tenso para estas formações, tanto a organização desta competição organizou uma pequena abertura ligada à apresentação dos mil campeões do mundo do salto à corda que estiveram aqui a fazer a sua exibição e mostrar o que sabem fazer com a corda. Portanto, este foi o momento inicial que deu a abertura desta partida que é acordada com enorme expectativa. Estão grandes, dois treinadores pela frente, mais duas grandes equipas. e o Páquio Anto Mashequen conta com a presença de algumas figuras ligadas ao esporte política e não só. Portanto, este é o ambiente que podemos descrever nestes momentos iniciais desta grande final. Agora sim, eu vou cumprimentar aqui ao meu comentador, Nasser Omar. Boa noite. Cá estamos para mais um desafio, mais um momento de festa do esporte moçambicano que é a final do basquetebol sem o masculino. Boa noite, Nelson. Boa noite, de facto, é o espectador da TVM. Sim, estamos aqui para o jogo 5 desta final. Portanto, vamos a esta altura acompanhar a apresentação oficial das próximas equipas por parte do mês de cerimónia desta grande final do passegatório. O 14h01,. O 14h01, o 15h01, o 15h01. BK! O 16h01, E o 24h01, o 28h01, O Ferroviário joga com o número 8, Orlando Novela! Gol número 9, meio da Sérvia, Miroslávi, Kubrino! Gol número 10, Francisco Macaring, Chiquinho! Tag no tiro, Chiquinho! Gol número 11, Custódio Muxade! Gol número 12, Aurélio Ricardo! Gol número 13, Hermelindo Novela! Gol número 14, Augusto Mato! Gol número 14, Gó! Aí, minha gente! Falta alguém no ferroviário? Falta alguém no ferroviário? Falta alguém no ferroviário? O treinador da equipa do ferroviário do Maputo é milagre! Ma come? O ferroviário da beira! Joga! Joga! Gol número 4, Fernando Mandati Nandinho! Joga! Joga! Com o número 5, Armando Batista! Joga! Com o número 6, David Canivete Júnior! Joga! Joga! Gol número 7, Policarpo Zambese! Joga! Joga! É dono da bola! É o dono da bola! Joga! 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 Soga! Com o número 9, Otávio Magolista! Com o número 10, Aurelio Eurico Alua! Com o número 11, Alves Onguana! Com o número 12, Abel Mabatene! Com o número 14, Carlos Marilze! Veio da Nigéria! Para apoiar o ferroviário da beira! Shukuniki Oskosa! Dos Estados Unidos da América! Com o número 14, 13! Jimmy Williams! Minha gente, é o árbitro do jogo, o Internacional, Arthur Bandeira! Celio Xiao, árbitro Internacional! Árbitro de categoria nacional, o terceiro árbitro, Gideon Mazzini! O comissário de jogo, é Rui Albacine! O marcador, é Paulo Banzi! O cronometrista, a cronometrista, é Narcisa Inácio! É marcadora do cronometro de 24 segundos, Beatriz Marques! Minha gente, eu quero todo mundo, de pé, aqui, no pavilhão do Mazzacaine! Com orgulho de sermos moçambicanos, povo único, orgulhoso do seu basquetebol! É honra destes atletas! Depois da apresentação das duas equipas, os bancos e os cronometristas, juízes, enfim... A esta altura, para acompanharmos o Ino Nacional! Na memória de África e do mundo, pátria bela nos causarão lutar! Moçambique, o teu nome é liberdade, o sol de junho para sempre brilhará! Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra, pedra, construindo um novo dia! Milhões de braços, uma só força, ó Pátria amada, vamos vencer! Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra, pedra, construindo um novo dia! Milhões de braços, uma só força, ó Pátria amada, vamos vencer! Ovo unido do rovo, uma alma puto, olha os frutos do combate pela paz! Cresce o sonho, um outro lado na bandeira, e vai labrando na certeza do amanhã! Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra, pedra, construindo um novo dia! Milhões de braços, uma só força, ó Pátria amada, vamos vencer! Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra, pedra, construindo um novo dia! Milhões de braços, uma só força, ó Pátria amada, vamos vencer! Música Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra, pedra, construindo um novo dia! Milhões de braços, uma só força, ó Pátria amada, vamos vencer! Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra, pedra, construindo um novo dia! Milhões de braços, uma só força, ó Pátria amada, vamos vencer! Amada! Daniel! Foi já cumprido o momento de prazo. Foi já cumprido o espaço protobular, aqui no Pavinhão de Machacan. A esta altura, vamos é alguns detalhes que vão marcar este confronto. Correndo já para o 5 inicial, o Ferroviário de Maputo. Entra com a mesma formação Que fez o último jogo Portanto, o Ferroviário da Beira Entra aqui com uma alteração apenas Conseguimos visualizar O David Canovete Não está neste alinhamento do 5 inicial E no seu lugar Entra o Canovete Junior Nascer, o que é que se diz desta altura O Ferroviário de Maputo leva a mesma equipa Do último confronto E o Ferroviário da Beira aqui com uma alteração apenas Sim, é uma mudança Feita por Nazir Salé De certeza que com um certo objetivo Vamos ver qual é o objetivo Que Nazir Salé definiu Para este 5 inicial do Ferroviário da Beira Portanto, víamos há bem pouco tempo Algumas figuras que não quiseram É perder esta corrida Entre o Ferroviário de Maputo e o Ferroviário da Beira Destacando para adiante mais uma queda A vice-ministra da Juventude e dos Portos Ana Flávia Azimeira O ministro Do Ministério Da Terra O Celso Correia Está ainda A governadora da Ciudad de Maputo Yolanda Cintura O antigo presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol Elidio Caifás Ainda Rui Hélder é claro Presidente da Associação de Basquetebol da Ciudad de Maputo Portanto, uma final disputada no play-off A melhor de 5 jogos As duas equipas estão empatadas a 2 Ou seja, a formação do Chivet venceu no primeiro encontro O Ferroviário de Maputo venceu o segundo O Ferroviário da Beira ganhou no terceiro jogo Estava em vantagem de 2 a 1 E no quarto empate o Ferroviário de Maputo levou a melhor Empatando assim esta grande final, play-off, a melhor de 5 jogos Espera-se uma grande partida de Basquetebol nesta noite Numa altura em que o Flávio de Maputo continua a receber Muitos espectadores que não quiseram perder esta partida Na série, olhando para quem foi o comportamento destas duas equipas Nesta final Vitória uma atrás de outra Resultou no empate a 2 Qual é a perspectiva para estes 40 minutos de basquetebol Que se aguardam aqui no poteão de Machacan? Nelson Numa final nunca há favoritos Numa final O favoritismo é sempre repartido A metade, isto é, 50% No primeiro jogo da final já antevíamos isto São duas equipas muito fortes E duas equipas também muito equilibradas em todas as posições do campo E como todos nós esperávamos E era a nossa expectativa também Termos o quinto jogo O pavilhão do Machacan Neste momento ainda não está lutado Mas tenho a certeza que vai estar lutado Para presenciar uma grande partida de basquetebol Uma grande partida Que a semelhança dos primeiros jogos Ainda na fase regular Espera-se esta noite de sábado Um duelo emotivo Entre estas duas formações Do mesmo patrão Assim podemos considerar São do Ferro Verde Maputo E do Ferro Viário da Beira Portanto, são duas equipas com Vontade e crer Acima de tudo A atitude de que os espectadores estão aqui E o caro telespectador Espera também a partir aí de casa Ligado ao seu canal A decisão de Moçambique Portanto, o Ferro Viário de Maputo Tem uma equipa equilibrada em todos os setores Diante de um Ferro Viário da Beira Que tem uma zona bastante protegida E é preparada para aquilo que são os cestos Na sede Este público que está aqui Vai nos obrigar a gritar O som É só vermos no fundo desta imagem E aqui está a imagem do pavilhão do Machacan Espetacular, espetacular Olha, quando entoava-se aqui o Euro Nacional Parecia um jogo da seleção de futebol Sim, sim Vejo-nos lembrar o Afro Basket Que tivemos há bem pouco tempo Aqui no pavilhão do Machacan Onde infelizmente não conseguimos Ganhar a nossa equipe de femininos Não conseguiu E aqui está A entrada Uma enchente que vai se verificando neste momento Neste pavilhão que é a catedral do nosso basket De certeza Que vamos ter uma excelente atmosfera neste jogo Está barrocada a entrada aqui da catedral do basquetebol nacional As pessoas não quiseram perder este encontro Que vai definir quem será o grande vencedor da liga nacional De basquetebol centro masculino O ferroviário do Maputo Vem motivado para este encontro Tendo em conta o campeonato da cidade Conseguido aqui neste pavilhão Tirando o desportivo Maputo no trono Sim, o ferroviário do Maputo Vem motivado também Pela vitória que teve no jogo anterior Mas Nelson Neste jogo Neste momento Nesta altura A motivação é igual Tanto o ferroviário do Maputo Como o ferroviário da Beira Estão altamente motivados Estamos a ver agora os aquecimentos Os jogadores de certeza Que querem muito ganhar esta final Para levar este título Ou para Beira Ou para ficar aqui em Maputo Ou para Beira Ou para Maputo Vamos a recordar Que esta é a reedição Da grande final Do basquetebol De 2014 Em que o ferroviário da Beira Levou a melhor Diante deste ferroviário do Maputo Portanto um ferroviário do Maputo Que conta Como treinador Milagre Macome E Nassir Saleh Está no ferroviário da Beira Portanto são dois treinadores Com um palmarés invejável São dois treinadores Com ambições diferentes Mas hoje A ambição é única Que é levantar o canicão Desta grande competição Portanto Conseguimos ver aqui Milagre Macome Vamos é tentar puxar As primeiras palavras deste senhor A serviço do ferroviário do Maputo Vamos abrir o jogo A partir deste momento Abrir Pessoal Abram o jogo no atalho Vamos abrir o jogo no atalho Vamos jogar Vamos jogar Ok mano É preciso jogar É preciso jogar Tá Na treza Ouvimos aqui as primeiras palavras De Milagre Macome Este senhor Que deu o único título nacional Ao Costa do Sol Milagre Macome Que esteve a trabalhar A serviço da formação canarinha Durante 15 anos E a aventura No Costa do Sol Terminou E Milagre Macome Está cá No ferroviário De Maputo Olhamos para aquilo Que é o palmarés De Nassir Saleh Foram Muitos anos De trabalho Como treinador de basquetebol Sênior feminino Tem três títulos africanos Foi também uma grande final Já levou Moçambique Para o Mundial de Basquetebol E em junho deste ano Em junho do ano passado O Nassir Saleh Foi o substituto do NECAS No Interclube do Luanda Portanto O Nassir Saleh Que tinha um contrato De dois anos Acabou reduzindo Para vir treinar aqui A seleção nacional De basquetebol Sênior Feminino Portanto Fala-se de um senhor Chamado Nassir Saleh A serviço do Ferroviário da Beira Que foi apresentado No dia 25 de janeiro Como O Mais bem sucedido Treinador Ou melhor Como treinador de basquetebol Da formação do Ferroviário da Beira O técnico da atualidade Sem dúvida Foi apresentado Como o novo treinador Desta formação da Beira Portanto O Salé Com vasta experiência E sem nada a provar No basquetebol Cabe o sítio do país E por esta África no geral Portanto Nassir Saleh Vai acumular A função de treinador Ou melhor Acumula a função de treinador No Ferroviário da Beira Como a de diretor executivo Do departamento de basquetebol Nesta formação Do Chiveve Portanto Nassir Saleh Assinou um contrato Válido por duas temporadas Sendo que O mesmo Entrou em vigor No passado Dia 2 de janeiro Do presente ano São dois senhores De basquetebol Que hoje Vão ter que Mostrar o que sabem fazer Sim Dois excelentes treinadores Nassir Saleh Com um percurso Invejável No que concerne Ao sexo Feminino E Milagre Macomb Também Já com um campeonato Da cidade E certamente Vai querer vencer Este campeonato nacional Um campeonato nacional Que já arrancou Com o marcador Ainda Zerado Vamos a ver O que é que Estes artistas Da bola ao sexo Prepararam Para O caro Que é o espectador E também Para os espectadores Que estão aqui Empolgando Aliás Para nós também Sim Já mostrou o marcador A favor da formação Do Ferroviário da Beira Ferroviário da Beira Que está vestido Totalmente de verde O seu adversário Os locomotivos da capital Estão de Camisolas Brancas E calções Verdes Já há dois pontos Para o Ferroviário da Beira Otávio Magulizo Sim Um excelente movimento Do Otávio Aí está Excelente movimentação Ofensiva Do Ferroviário da Beira No estódio A esquecer-se de Otávio Que faz Os primeiros três pontos Para que Os primeiros três pontos Neste jogo De Otávio A resposta do Ferroviário De uma puta na sequência Edson Mojane E parece que o Ferroviário da Beira Conseguiu conquistar Muitos apoiantes Aqui na capital do país Sim O público da Beira Apoiar Em massa A sua equipa Aqui no pavilhão Do Machacan O Ferroviário da Beira De uma puta Também não pode se queixar De falta de apoio Vai ser um excelente jogo Tanto dentro da quadra Como fora também Mais dois pontos Deste senhor Chamado Otávio Madulisso Vamos a rever este momento Este atleta De 31 anos de idade Com sete títulos Já conquistados A nível nacional Cinco pelo Ferroviário da Beira Um pelo Ferroviário da Beira E um pelo Costa do Sol Estão na linha de lançamentos Otávio Bom chance aqui Que aparece Aparece hoje Com o novo look Serve o reforço Da formação Dos locomotivas da capital Afinal de contas Trata-se de uma final É preciso Tratar bem Da indumentária Sim é preciso O pavilhão do Machacan Também tratou De seu look hoje Está muito bonito Este pavilhão Nelson É preciso realçar A presença De Nandinho No cinco inicial Do Ferroviário da Beira Temos estado A ver Movimentos constantes De Nandinho Rumo a penetrações E acredito Que é isto Que Nazir Salé Pede A Nandinho Essencialmente E a sua presença No cinco inicial É um pressuposto Do que o Ferroviário da Beira Vai enverdar muito Pelas penetrações Ofensivas Numa tabela de Ferroviário Mais que base E extremo São dois São dois pontos Já estava Dentro do Garrafão Excelente recuperação Da formação de Chivet Outra vez em falta Uma falta propositada De Borjan A desconto de tempo O ambiente de festa Desportiva Que se vive Aqui no pavião Colocera E o outro E o outro Só o coração Até que joga Até que joga Oca-se Aqui no pavião Ó-se Ok Mendo Agosto Ok Passa o Mendo Ok Abre Bloqueia Sai Ok Oca-se Abre por aqui Ok Se a bola voltar por aqui Vamos Sai por aqui Ok Tranquilo Calmo Oca-se Olha, Nasser, quando falavas aqui do Afrobásica, o environment, o ambiente, ou melhor, a adesão dos espectadores aqui no Pavilhão de Machaquén, recordam aquele ano em que mesmo dentro da quadra conseguíamos ver algumas pessoas sentadas para assistir à grande final. E o Pavilhão de Machaquén vai recebendo mais gente para acompanhar esta grande partida entre o Ferro Verde Maputo e o Ferro Verde Beira. Sim, é um jogo apetecível, é um jogo que convida muitas pessoas aqui na cidade de Maputo, ao Pavilhão de Machaquén, aos amantes do básquet, aos amantes do desporto, e convida muita gente também a estar neste momento a acompanhar-nos a partir do nosso canal. Temos aí o ataque do Ferro Verde Maputo. Portanto, através da televisão de Moçambique, transmitimos para o país e o mundo, no nosso sítio tvm.co.mz, e pode acompanhar este encontro através do seu telemóvel com o TVM Play. Tentativa de três pontos que não surgem por parte de Jamie Williams. Nos descontentos, Nelson, notamos que os dois treinadores pediram calma às suas equipas, pediram calma, paciência, para que rodassem mais a bola e fizessem o seu jogo. Estamos no primeiro período ainda, é muito cedo, e as equipas têm que aproveitar este tempo para que entrem no jogo de forma gradual. Linha de lançamentos livres para o reforço do Ferroviário de Maputo, Borja-Sequique. O Baja, que faz os seus primeiros dois pontos neste encontro, e reduz a desvantagem para quatro a esta altura, cinco minutos mais, 42 segundos. Estamos ainda no primeiro período, grande final da Liga Nacional de Básquetbol, o sénior masculino, Play-Off, andor de cinco jogos. Mas que tampão de Edson Monsano. Sim, primeiro um excelente movimento de ataque do Ferroviário da Beira, e depois uma compensação muito bem feita por parte de Edson Monjana tamponar o seu adversário. Edson estava na tentativa de subir ao Sesto. Augusto também a tentar a sua sorte, que não aparece. Edson, dois pontos. Deste jovem que também sai de uma família muito bem ligada ao basquetebol, Augusto Matos. Tem os seus dois irmãos, Amarindo Matos e Augusto Matos Jr. onde atingiu o Matos Jr. no Despertorio de Maputo. Amarindo Matos Jr. no Despertorio de Maputo. Amarindo Matos Jr. a fazer três pontos e a fazer o público vibrar aqui no caminhão. Sim, excelente preocupação do Ferroviário de Maputo. Com um ataque mais pausado. Mais um momento de Edson Monjana. Hermelinho de Novela que faz o seu quarto ponto nesta final. Vamos ver, Reveira, esta falta provocada por custódia no chat sobre o norte-americano Jimmy Williams. Sim, é um contato de custódia quando da abordagem ao sexto por parte do Jimmy. Vamos aí aos lances livres do base norte-americano para o Ribeiro da Beira. Aqui está. O povo leia a fazer dois pontos agora. Nelson, não importa realçar que só foi um lançamento livre porque foram contabilizados dois pontos a favor do Jimmy a quando da falta. Pois, obrigado Nasser pela atenção. Por isso que estamos já com o marcador com 12. Tínhamos 11. Agora são dois pontos de diferença. 4 minutos mais 7 segundos neste primeiro período do jogo número 5 da grande final da Liga Nacional do Básquetebol Sênior Masculino. A competição que termina hoje aqui no Palavino de Manchacan que acolheu quase todas as partidas esta catedral do Básquetebol Moçambicano. Augusto a tentar ali três pontos que não caem. Eu consigo ver que aqui há uma pressão homem a homem por parte do Ferroverde Maputo assim como o de seu adversário. Sim, o Ferroverde Maputo com uma defesa mais agressiva o que causa isto, estas perdas de bola por parte do Ferroverde da Beira. Ferroverde da Beira que tem já os seus 24 segundos de ataque uma excelente recuperação de Jimmy. Não consegue pontuar o norte-americano a serviço do Ferroverde da Beira. Estamos a 2 minutos mais 45 segundos para o fim deste primeiro período, não é certo? Eu acho que é a altura exata para fazermos este senhor chamado Jimmy já como sempre. São neste tipo de jogos que tem que aparecer o Jimmy. Há uma nota de realce para o ataque do Ferroverde da Beira em que há muita abertura por parte dos quatro membros tirando o Jimmy, isto é, o Jimmy quando está na posse de bola os seus colegas tentam criar espaço para ver uma penetração e quando há penetração há uma afluência tanta dos jogadores do Ferroverde Maputo que se Jimmy soltar a bola para fora sempre vai aparecer. Já vimos Helgo, Joana ou Nandinho em posição para o tiro. A posição para o tiro numa altura em que Milagre Macon convida Francisco Macarim para reforçar aí esta formação do Ferroverde Maputo já está confirmada a entrada de Chiquinho para o lugar de Augusto Matos. Portanto, é uma troca que havia um extremo por outros. O que é que se pretende nascer com este momento de refreshment que Milagre Macon me lança esta altura? É uma troca por troca. Tivemos estes dois pontos por parte de Helgo no bis que troca com o jogador da sua posição que é o Edson. O Chiquinho que troca com o Augusto Matos e o Luís de Barros que também troca com o Irmelindo. Portanto, não há muito a inventar neste tipo de jogos e Milagre Macon não quer fazer isso e continua com a sua ideia principal de jogo. A ideia principal de jogo está a ser desenhada agora com este senhor chamado Borján a desempenhar muito bem o seu papel de organizar o jogo. Este base sérvio a serviço do Ferroverde Maputo que tem o seu compatriota no banco chama-se Miroslav Kubricko Miroslav Nesta fase final o Kubricko não está a fazer parte das opções de Milagre. Sim, é como já tínhamos dito anteriormente As características do jogo do Kubricko na sua posição de poste não se assemelham muito ao nosso basquete isto é, ele é um poste que não procura muito o contato é um poste que joga muito fora da sua posição e no nosso basquete é necessário ter postes combativos portanto, sempre que o Kubricko entra em campo o Ferroviário joga com um poste e isto é, o Kubricko joga mais na posição de extremo. Havíamos ali um momento de um bom trabalho excelente movimentação do norte-americano Jimmy É o que havíamos dito, Nelson o Ferroviário cria sempre abertura para que o Jimmy possa fazer as suas penetrações e quando faz a sua penetração há uma fluência na defensiva do Ferroviário que permite a saída de bola para fora do garrafão estamos a um minuto mais 13 segundos para o fim vamos fazer uma pequena avaliação daquilo foi a produção destas duas equipas no jogo número 4 o jogo número 4 foi 17-7 a favor do Ferroviário de Macuí uma diferença de 10 pontos agora estamos com uma diferença simplesmente de um ponto a caminho do fim será que chegámos à casa dos 17? acredito que não acredito que não mas o jogo 4 foi completamente diferente deste tivemos um Ferroviário de Maputo muito melhor na entrada do jogo e um Ferroviário da Beira muito apático hoje as equipas entraram muito concentradas entraram muito semelhantes o Ferroviário da Beira tinha conseguido uma vantagem e o Ferroviário de Maputo voltou a aproximar-se portanto, há muito equilíbrio no que podemos notar neste momento da partida Nacer não nos apercebemos aqui à entrada do teu amigo o Cosa sim, o Cosa o Cosa andou sumido, hoje está aqui já está, está aí na final é para isso que que veio reforçar este Ferroviário da Beira para emprestar a sua qualidade num jogo decisivo como este falamos do Camisona número 15 da formação do Ferroviário da Beira o Nigeriano naturalizado a norte-americano a fazer aqui o seu reforço ao Ferroviário da Beira numa altura em que os locomotivos da capital estão na linha de lançamentos livres na sequência Elton no bis a conseguir converter apenas um Elton que acaba igualando este encontro para 13 Elton que fez com aquele lançamento o seu terceiro ponto estamos a 42 segundos do fim deste primeiro período uma falta falta de custódio o Mochete que leva a formação do Ferroviário da Beira para a reposição da linha de fundo tentativa de três pontos por parte de Elvison Wana Arthur Bandeira descortinar uma falta Arthur Bandeira que hoje é coajulado por Célio Chiao e Guideon Mazzini para esta final da Liga Nacional de Basquetebol Sênior Masculino 24 segundos para o final deste primeiro período e 12 segundos de ataque para o Ferroviário da Beira estamos a 14 segundos para o fim deste primeiro período ainda na noite de hoje além do grande vencedor desta competição será atribuído a taça de terceiro posicionado à formação da Politécnica com Jim Williams a conseguir converter o segundo lançamento nesta linha de dois norte-americano que faz uma excelente conversão e termina o primeiro período uma diferença de um ponto com simplesmente 14 para o Ferroviário da Beira e 15 para o Ferroviário da Maputo sim, Nelson um equilíbrio notável nesta final neste jogo 5 o Ferroviário da Beira entrou e tinha conseguido uma vantagem de 6 pontos o Ferroviário da Maputo recuperou e agora está na frente vamos ver o que o segundo período vai nos observar vamos ver um monte bom ogmento o quege de est Greg sediva o segundo uma tá não vamos um que o está está ele ele o ele o ele ... Não faz tempo, gringo, continuando! Não entraram, não vem, procuramos outra vez do Cachaná! E retomamos para o segundo período Ouvimos ali os dois bancos técnicos Afinal de contas é uma grande final E a conversa entre os treinadores e os atletas Tem mesmo a ver com concentração, atenção e poucas faltas Sim Nelson, neste tipo de jogo são detalhes que definem o vencedor Nazir Saleh a pedir mais velocidade à sua equipa A estruturar melhor o seu ataque E a pedir acima de tudo muita concentração defensiva E Milagro Macomb também optar pela mesma via A pedir muita concentração defensiva também aos seus atletas E muita calma e precisão na abordagem ao sexto Esta competição começou no dia 14 Termina hoje, começou no dia 23 Estas duas equipas estiveram juntas na fase regular Jogaram entre si na quarta jornada Vitória do Ferroviário de Maputo por 14 pontos de diferença Ou simplesmente 68-82 Portanto em termos de confrontos Em termos históricos Procuram que a pontuação do Ferroviário na situação que está no chat Em termos de confrontos O que é que o histórico nos diz na série? Tendo em conta que o Ferroviário da Beira Pelo menos nesta competição Ganhou dois jogos Perdeu na fase regular Em termos de confrontos O Ferroviário de Maputo acaba levando uma vantagem por causa da vitória com a segunda fase regular Sim O Ferroviário da Beira na fase regular ainda era uma equipa que estava a encontrar-se Era uma equipa que estava em construção Nasir Salé Usou os jogos contra as equipas grandes Para testar o seu plantel, para testar os seus jogadores Prova disso é que este mesmo Ferroviário da Beira Na fase regular Perdeu com este Ferroviário de Maputo E também perdeu com o Desportivo de Maputo Somente ganhou a Politécnica Portanto O Ferroviário da Beira neste momento Está uma equipa totalmente diferente E muito melhor do que aquela que estava na fase regular Portanto são comentários de alguém que acompanhou esta formação Ou melhor esta competição A Liga Nacional desde a primeira fase Isto é a fase regular Ainda na segunda que foi a fase das meias finais E neste momento é da Grã-Final Ali está Rézio Ocosa Este miseriano naturalizado norte-americano Com um camisola 5 E começou a jogar o basquetebol aos 3 anos de idade Esse senhor é Nova Jazz E já ganhou um campeonato na sua carreira Com um histórico interessante Este Base da formação de Ferroviário da Beira Tentativa de 3 pontos ali na sequência Abel Grande jogada do Bojanse Kiko Um tiro do meio da rua Que dá 3 pontos ao Ferroviário de Maputo Bojanse Kiko faz o seu 5º ponto nesta partida O Ferroviário de Maputo em vantagem a esta altura 4 pontos Este é o último jogo da Liga Nacional de Basquetebol O Luciano e o masculino Play-off A melhor de 5 Portanto a Politécnica Para a atribuição do 3º e 4º Derrotou o Desportivo de Maputo Por 2 a 0 Ou melhor 2 a 1 Portanto a Politécnica Ganhou o primeiro jogo Por 2 pontos de diferença 54-52 Perdeu no segundo 64-63 1 ponto E no terceiro A Politécnica Venceu o Desportivo de Maputo Por 7 pontos Já simplesmente 79-72 Está em terceiro E permanece na Liga Nacional Passos Passos ali Bem descortenados Por Arturo Bandeira Tentativa de subir a tabela Por parte de Ocosa Ali assistido por Utan Vimagulício A claque do Ferroviário da Beira A passar pela sua formação Numa altura em que Há uma falta Falta de David Canivete Nelson, quantas marcações Quando o Ferroviário da Beira Está no ataque É David Canivete Jr. Que defende Luís de Barros E é Jimmy Williams Que encarrega-se neste momento De defender Bojança e Kiko Mas quando o Ferroviário da Beira Está na posse de bola É Luís de Barros Que defende Jimmy Williams E é Bojança e Kiko Que defende David Canivete Jr. Luís de Barros Que estava na linha de lançamentos Acaba conseguindo a conversão De apenas um Uma altura em que O norte-americano Jimmy Williams Cede o seu lugar Para Nandinho Uma troca De um base com o outro Mas Nandinho consegue fazer A posição extrema também Sim, temos Ismael Nuno Mamado Neste momento Na posição de base Nuno Mamado Que está com a camisola Número 8 Nandinho A tentar ali Três pontos Despoio de recuperação Do Ferroviário da Beira Na sequência Ismael Nuno Mamado Um pensamento muito bom Do Otosa Mas a não ser correspondido Sim Havia a possibilidade De um ataque rápido Por parte do Ferroviário da Beira Otávio Magliço optou por parar Só que Ocosa também Não estava no mesmo ritmo E queria dar continuidade Ao ataque rápido De Ferroviário da Beira São quatro pontos de vantagem É o último dia desta competição Na fase regular Uma transmissão assim Irregular Em forma de peças de reportagem E nas mesas finais Até hoje Aqui estamos Na altura em que há desconto de tempo Atenção Atenção A bola aqui em cima A grande final Da liga nacional De basquete Vão sendo masculino 2015-2016 Em termos do Período de desconto Nacer O que é que tomaste como nota No teu bloco Conseguimos perceber Que Nazir Salé Montou uma estratégia ofensiva Para que a sua equipa Jogue no um para um Contra o Ferroviário do Maputo E aí temos Augusto Matos Está de volta à quadra Para reforçar esta equipa O Ferroviário do Maputo A largar a sua diferença pontual Agora são sete Um desperdício total Por parte de Otávio Sim, o Ferroviário da Beira Neste momento Já perde por sete E estes lances Não podem ser desperdizados De maneira nenhuma Por Otávio Magulice Nelson O pavilhão do Machacan Neste momento já está esgotado E ainda continuam a entrar pessoas Nelson Onde é que estas pessoas vão sentar-se? Eu consigo ver algumas pessoas ali na entrada Estão em pé Já não há espaço Ismael Nurmamada A tentar Três pontos ali Que não aparecem Excelente penetração do Mandinho Não conseguimos finalizar Luís do Pai É necessário que o Ferroviário da Beira É necessário que o Ferroviário da Beira É necessário que o Ferroviário da Beira Ou seja o Ferroviário da Beira Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto